Olá, para você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta quarta-feira, 4 de setembro. A Polícia Federal cumpre hoje 105 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em 15 estados do Brasil e em outros seis países. A Força-Tarefa apura crimes de pornografia infantil e de exploração sexual contra crianças e adolescentes. As ações são coordenadas pelo Ministério da Justiça. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça deve votar hoje a proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência. Se aprovada, será encaminhada ao plenário. Também no Senado, será instalada a CPMI das Fake News, que terá 180 dias para investigar a veiculação de notícias falsas e ataques cibernéticos contra a democracia e o debate público. E começa hoje o processo seletivo para vagas remanescentes, o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, referente ao segundo semestre de 2019. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do programa. Continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho